Vai! Então vai! Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Então vai! Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Eu tenho o dom de te enlouquecer Minha função só dá prazer Não importa onde vai, se for amanhecer Só bota mais um pouquinho que eu tô querendo de mim Bota, bota, bota um pouquinho mais Então vai! Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Então vai! Então vai! Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Eu tenho o dom de te enlouquecer Minha função só dá prazer Não importa onde vai Não importa onde vai se for amanhecer Só bota mais um pouquinho que eu tô querendo de mim Bota, bota, bota um pouquinho mais Então vai! Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais Eu não quero carinho, sei que tu é capaz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Eu te mamo gostosinho de um jeito que ninguém faz Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí